Vamos então para a prática, aprender um pouco sobre JSON na prática, tá? Criar aqui uma nova aplicação, vclformsapplication, já vou salvar aqui como prática JSON. Bom, nessa prática aqui eu vou usar um memo, para eu ficar mostrando aí o que é que está sendo gerado com os meus objetos JSON, tá? Deixa eu limpar essa propriedade Lines aí, esse formulário eu estou achando ele muito grande, deixa eu diminuir um pouco aqui o tamanho desse formulário. Pronto, vou colocar aqui um primeiro botão, esse primeiro botão ele vai servir para o seguinte. É, gerar objetos JSON, não. Gerar primitivos, eu quero gerar aí os valores primitivos, tá? É uma coisa importante sobre essas classes do JSON, é que os objetos que você cria, eles sempre têm que ser liberados da memória, tá? Então nós vamos primeiro fazer um método que recebe o objeto, ok? E depois libera ele da memória, tranquilo? Então, antes de eu implementar esse gerar primitivos aí, que é em public, eu vou escrever um método, vai ser uma function. Vou chamar essa function, não precisa nem ser function, que ela não vai retornar nada, né? Uma procedure mesmo. Vou chamar essa procedure de usa e libera, tá? O objeto que eu vou passar para ela, adivinha de que tipo é? Olha, eu vou usar esse procedimento para passar um number, um JSON number, para passar JSON string, para passar JSON true, JSON false, JSON nu. Todas essas classes, elas herdam de quem? De JSON value, não é? Então, o mais indicado é que eu receba aqui um tjson value, tá? Porque se eu passar qualquer um desses outros aí, não tem problema nenhum. O cache vai ser implícito. Perfeito. Ele está reclamando aí, porque está faltando a unit dbxJSON, né? Se eu pressionar ctrl shift A, será que ele vai ser esperto de achar? Não achou, não. Então, vamos declarar a unit aqui na marra dbxJSON, parou de reclamar. Vou pressionar ctrl shift C. Para implementar o método, tá? Então, dentro desse método, eu vou fazer o seguinte, olha. Memo1.lines.add, né? Vou colocar dentro de um try final ali, porque eu sempre vou liberar o objeto, tá? Objeto que eu estou recebendo, ponto, toString. Quero só ver a string daquele objeto, tá? E, finalmente, objeto, ponto, free. Eu sempre libero o objeto. Tranquilo? Perfeito. Agora, em gerar primitivos, eu já posso fazer o seguinte, olha. Usa e libera. Ele está esperando o JSON value, né? Mas eu vou passar primeiro um t json number, ponto, create. Vou criar o número 55 para passar para ele, tá? Ele vai imprimir esse valor lá no memo. Vamos ver como é que vai sair lá. Depois do json number, o que é que eu vou passar para ele? Vou passar um t json string, ponto, create. T2TI.com Depois eu vou passar um t json true, ponto, create. Vai receber nada, o construtor. Depois um t json false, também não vai receber nada no construtor. Finalmente eu vou passar um t json null. Também não recebe nada no construtor. Será que isso vai funcionar? Vamos executar para a gente ver. Aí está. Então ele recebeu lá o 55, recebeu o t2TI.com, true, false, null. Tá tranquilo? Gerei os objetos aqui, cada um no seu tipo primitivo. Passei como parâmetro para um json value, já que todos eles são um json value, eles herdam de json value, e essa relação de herança é isso, é aquilo. Então, um json number é um json value, um json string é um json value, tá? Recebo o objeto, chamo o método toString, só para imprimir mesmo o objeto ali, o valor do objeto, né? E depois eu libero o objeto da memória. Ok? Perfeito. Agora, como é que a gente usa arrays? Nós usamos aí os tipos primitivos, tá? Mas como é que a gente faz para criar um array com vários elementos? Vamos colocar outro botão aqui do lado. No caption desse botão, vamos colocar arrays. E a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai criar aqui uma lista. Adivinha de que tipo. Tjson array. Tá? Aí eu digo, olha, lista, você é o tjson array.create. Como é que eu começo a inserir dados dentro desse array? Muito fácil. Lista.add. Aí eu posso colocar um string, posso colocar outro json array, posso colocar um objeto, posso colocar o true ou false, posso colocar um double, um inteiro, o que eu quiser dentro desse array. Esses elementos aí são os construtores sobrecarregados, eles recebem esses elementos aí. Então vamos começar com uma string. Tá? Agora vamos colocar um número. Nesse aqui, vamos colocar outro array. E dentro desse array, a gente já vai colocar um tjson false. Tá? O que mais que a gente pode colocar? Ah, a gente pode fazer o seguinte, olha. O item 0 do array é uma string. O item 1 é um número. O item 2 do array é outro array. Olha só o que é que eu vou fazer aqui. Lista. Get 2. Eu vou pegar o array. Tá? Eu tenho que fazer um cast aqui. Quero pegar esse cara aí como tjson array. E eu vou adicionar uma coisa nele. Vou adicionar um número 66. Ok? Depois disso tudo, usa e libera a lista. Vamos ver o que é que vai acontecer. Deixa eu executar aqui. Arrays. Olha só. Uma string. 55. O terceiro elemento aqui, que é o elemento de número 2, porque começa com 0, é um outro array, que já começou aqui no construtor, já passei algo para ele com um false. Depois eu peguei esse array e adicionei o número 66. Legal? Então é assim que nós trabalhamos com os arrays. Aqui no json. Eu não sei se você notou, mas o usa e libera, ele recebeu a lista. Aqui, olha, como um objeto. E depois ele liberou apenas a lista. E esses caras aqui, esse outro tjson array, se a gente tivesse criado esse tjson false aqui, eles foram liberados? Foram. Tá? No caso de um array, não importa o que ele tenha dentro, se você tiver um array com um milhão de objetos json dentro dele, ao liberar o array da memória, todos os outros objetos que estão dentro dele, todos os outros elementos, também são liberados. Ok? Bom, agora vamos para o objeto. O objeto, ele parece ser um pouco mais complicado de entender. Vamos ver por quê. No caso de um objeto, a única coisa que a gente pode adicionar no objeto é um par. Ok? Talvez por isso ele fique um pouco mais difícil de entender. Para que a compreensão seja melhor, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um objeto pai e um objeto filho. Adivinhem de que tipo é? tjson object. Tá? Objeto pai vai ser igual a tjson object ponto create. O que é que eu posso adicionar no objeto pai? Apenas mais pares. Apenas o tjson par. Como é que eu faço isso? Eu poderia criar logo aqui uma variável do tipo par chamado tjson par e ficar utilizando ela. Mas eu vou criar de forma dinâmica. Tá bom? Vou fazer o seguinte. Objeto pai ponto. Veja que ele não tem um add. Um add só para adicionar um elemento qualquer. Ele tem um add par. Adicione um par. O que é que eu faço aqui? tjson par ponto create. E aí eu posso passar nome e valor. Porque o par sempre é formado por nome e valor. Tá certo? Então, nome vírgula albert. Certo? Até aqui. Vamos ver como é que está até aqui. Usa e libera o objeto pai. Aí. Tá? Então, o objeto ele começa com as chaves como nós já vimos, né? E vem o par nome e valor. Entre aspas. Tranquilo? Então, nome é o nome, né? Do par. É o name do par. E o albert é o value é o valor do par. Tá? Esse memo aqui safado tá com uma linha em branca a mais, né? Vamos tirar essa linha em branca dele. Pronto. Deixa eu fazer aqui agora. Fazer o seguinte, ó. Objeto pai ponto ponto add pair tjson pair ponto create idade 25. Então, meu primeiro objeto lá tem o... Aliás, o meu primeiro par é nome albert meu segundo par nesse objeto e dá de 25. Qual vai ser o meu terceiro par? Isso é verdade? aí aqui eu vou criar o quê? t json true não um t json false ponto create até até aqui vamos ver como é que tá ficando opa existem erros e agora olha só dentro do pai eu tentei colocar aqui inteiro mas ele tá dizendo que o construtor ele não pode ser chamado com esses argumentos vou pressionar ctrl shift barra de espaço aqui pra gente ver então observe no primeiro parâmetro ele espera uma string ou uma tjson string no segundo parâmetro ele espera uma string ou um tjson value mais um inteiro não tá bom eu poderia fazer simplesmente assim já resolve né mas pra ficar mais elegante eu quero passar um número mesmo eu vou criar um tjson number ponto create e o que é que o create espera aí ou um inteiro ou um double né então vou colocar 25 aí que vai dar certo vamos executar e aí está o meu objeto meu objeto tem três pares primeiro pa nome albert segundo pa idade 25 terceiro pa isso é verdade false legal pra que que serve então esse objeto filho ah esse objeto filho deixa eu usar ele agora objeto filho ponto dois pontos igual a t json json ponto create objeto filho ponto adicione um par quem sou eu eu sou objeto filho legal agora no objeto pai adivinhem quem eu vou adicionar olha aí o objeto filho e aqui eu posso receber um tjson value eu vou passar quem o objeto filho será que está certo deixa eu ver que jeito é de pé não pode ser chamado com esses argumentos o que está faltando aqui pessoal observem bem o que está faltando eu tentei adicionar um par diretamente com duas strings eu posso fazer isso não né eu tenho que chamar o tjson pair ponto create tem que adicionar um par ok ele estava esperando um par aqui o add pair e eu passei dois parâmetros dois strings não ia funcionar nunca né aqui do mesmo jeito vamos ver como ficou abri uma chave primeiro par nome valor segundo par nome valor terceiro par nome valor quarto par nome olha aí o objeto filho e o valor dois pontos é outro objeto abre chave nome valor fecha a chave do objeto filho fecha a chave do objeto pai legal então nós temos aí uma estrutura já aneada né um objeto dentro de outro objeto mas a lógica sempre é essa tá certo fez um objeto ele só aceita pares então você vai usar o json pair tranquilo o json pair recebe como primeiro parâmetro uma string uma json string como segundo parâmetro um json value ou uma string tranquilo então é isso é assim que nós utilizamos aí os tipos primitivos os arrays e os objetos do json dentro do delphi eu vou deixar o json eu vou deixar o json